Oi gente linda desse canal, começando aqui mais um vlog pra vocês, vocês pedem muito, eu estava devendo, tô sumida aqui gente, porque hoje é sexta-feira, dia 5 de maio, hoje é aniversário desse menino aqui, cadê você Rafa? Ele aqui, tá fazendo sete anos esse rapaz, então eu fiquei pra lá e pra cá, pra lá e pra cá resolvendo as coisas, e a gente ficou doente, vocês sabem né, só que agora tá tudo bem né Rafa? Maravilhoso, então hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui do que der né, que é correria, do dia, da festa, então eu vou mostrar pra vocês, o que vocês pediram, e é isso, eu vou parar de enrolação, gente já se inscreve aqui no canal pra me ajudar, deixa o like e me segue também no Instagram, tem vários cupons, várias ofertas todos os dias, vambora, roda a vinheta aí, vem comigo Gente, já são dez e meia, se eu não me engano, eu acordei sete horas da manhã, é, porque a moça que eu encomendei os docinhos, ela falou que ia me entregar nove horas da manhã, só que ela não vai entregar nove horas da manhã, porque ela tá gripada, né, tá todo mundo gripado, eita Ela vai entregar agora onze e meia da manhã, eu resolvi lavar minha cabeça logo de uma vez, pra secar natural, eu pintei meu cabelo, ó, tô chucha, tô chucha, e ele tá no malvoroso Eu vou mostrar aqui pra vocês, quando os docinhos chegarem, eu vou mostrar também pra vocês Gente, o negócio é o seguinte, essa caixinha maravilhosa aqui, vai ficar na mesa dos convidados, e também vai ficar lá na hora de sair, né, tem saquinho e tem essas caixinhas Gente, tá mó alvoroço aqui, eu acho que a madrinha deles chegou aqui agora E essa aqui, olha que coisa linda, ele tá todo feliz, porque ele vai ser o Harry Potter hoje É, olha que caixa linda Eu vou mostrar varinha Essa aqui, é... Gente, voltando Essa aqui, ela vai ficar na mesa lá do bolo Porque vocês sabem que a mesa é o seguinte, tem vários efeitos, gente, a mesa é muito linda Só que eu tenho que preencher uns espaços com doces, e aí eu comprei essa caixinha É isso, e tem um saquinho que eu não tô conseguindo ter acesso lá, muita coisa que eu ainda tenho que levar no salão Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Então fiquem ligadas Vou mostrar nossas roupas, nossas coisas O dia aqui, né, tá? Tem que lavar a louça, tem um monte de coisa que eu vou fazer ainda Então vambora, vambora Tem muita coisa legal pra mostrar A roupa do Rafa Ah, a roupa do Rafa é a coisa mais linda Gente Oi, gente, tô toda descabelada, né? Eu fui lá embaixo pegar o dos doces agora Ficaram lindos Eu tô numa confusão A louça, tudo aqui Eu quero mostrar pra vocês depois a cozinha arrumada Tem umas coisas novas na cozinha Mas não tem nada a ver com isso aqui agora, não Vamos ver os doces aqui Que ficaram tão fofos, gente Presta atenção Olha só Essas aqui são trufas É... Aí eu resolvi pegar assim, né? Essa bola A bola Pombo Pombo Esqueci o nome do negócio, gente E tem assim com pasta americana Ficou bem legal Já vou E tem essa aqui Que são brigadeiros com os personagens E tem esse cupcake Que tem mais ali nas caixas Ficou bem legal, né, gente? Ah, eu tô amando Olha que coisa linda, ó Olha esse aqui Coruza Hermione Olha o Harry Ah, cara de Rafinha Olha o Rafinha Harry Oi Oi Gente, já estamos prontos aqui pra festa Aqui a Aninha Tá lindona Mizinho Tá de prisioneiro de Azkaban Olha o Harry Potter Mostra aí, Rafa Tá fantasia Fala, Rafa Oi Aí quando chegar lá na festa Eu vou mostrar pra vocês Toda a mesa Que a mesa é muito linda Eu vou mostrar um pouco mais pra vocês Tá bom, gente? Tô indo Tô atrasada Meninas, acabei de chegar aqui na festa Rafa Rafa Rafinha Ele tá deslumbrado, gente Vai lá do lado do Harry Potter Vou mostrar pra vocês a mesa Ah, que criança linda Olha lá a festa Tô atrasada Tô atrasada Tô atrasada Tô atrasada Olha o Harry Potter Eu vou mostrar pra vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é a minha vez, Rafa Depois você mostra Esse aqui É uma camisa de malha De manga comprida Ele tava precisando Bem linda Outra camisa de malha Do Capitão América Linda, gente E ela tem telinho Essa aqui é da C&A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora mostra esse aí, Rafa Esse aqui recebeu dois iguais Gente, é tão lindo É a cara dele Recebeu dois iguais Que é esse conjuntinho Que é lá da Rachuelo Tamanho 8 E o tamanho 10 Eu vou lá trocar Eu vou ver se tem alguma coisa Que ele esteja precisando Aí eu troco esse tamanho 10 Que ficou bem grande nele Agora vamos entrar na mão E um blusão Que ele ama esses blusões assim Né, Rafa? Pra ficar aberto assim Agora vamos aqui Um conjunto de moletom Que é lá da Rachuelo A Rachuelo está com muita coisa legal Para a criança, gente Mostra rápido assim Que não fica cansativo Eu posso pegar um brinquedo? Depois, Rafa Aqui Mostra essa aqui Avengers Outra camisa de malha Essa aqui é boa Tu gostou, né? É boa Gostei Outra camisa Com uma Um shortinho de tatel Não, acho que Acho que não é assim, não Acho que tem muito um short Essa aqui também é lá da Rachuelo Linda essa coleção Eu amei isso aqui, gente Eu amo essa cor aqui Ai, eu tô riqueada nessa cor Essa aqui é muito quente Essa aqui também Esse aqui é quente, né? Ó Um casaco de moletom também lindo Agora Agora A última roupa, gente Esse aqui é o espetáculo É o mapa 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 da escola, gente Olha que espetáculo É o mapa É o mapa É o mapa Muito linda Ela é daquela loja Peticas Agora eu vou mostrar Um Agora eu vou virar aqui Que ele quer mostrar Os brinquedos Peraí Ó Tem esse trenzinho Ai, tá enlouquecido Com o trenzinho Que é pra montar Olha o trenzinho do Thomas Olha a pessoa Como é que tá no vídeo Ai, eu ganhei Ai, eu ganhei Isso aqui, ó Vem cá Não dá pra ver Que é pra fazer Um futebol de dedinho De dedinho Bota aqui Aí tem Dois Panteras Negas Tem que trocar um Batman Tem pista Hot Wheels Tem carrinho de controle remoto Tem vários jogos, né, Rafa? Até esse Ó Mostra aí Arco e flecha Jogos Muitos Muitos jogos Pra gente se divertir Esse E tem esse aqui De mágica também, ó É Tem esse Batman aqui Que é muito maneiro Calma, deixa eu ver Esse Esse Batman aqui É de combate É E esse joguinho aqui Também do Homem-Aranha É muito bom Gostei Acho que é isso, gente Vamos terminar aqui, Rafa Vem Ah, faltou um negócio, gente Desculpa A pista Boné 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 Ele ama Boné Como é que fala, gente? Muito Obrigado Obrigado Eu vou terminando o vídeo aqui, tá, gente? Um beijo Espero que vocês tenham gostado aí Dessa festa que eu montei pro Rafa Tchau, tchau 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 Tchau